Eu sou Ed Bala e esse ano, na terceira edição da Eagro 2021, inovação, tecnologia e responsabilidade social é o que nós vamos ver a partir de agora. Venha comigo! O terceiro Eagro, eu diria que é um sucesso absoluto, né? Um parque lotado, cheio de gente e a gente quer que esse evento se consolide como um evento de negócios. O evento está muito organizado e assim, a gente já fechou grandes negócios. Nós entendemos que é muito importante a presença da Suzano porque é uma empresa do agro. É a primeira vez que a gente participa e é bem válido essa feira aqui para todos os produtores, o agro em geral. Da hora que eu cheguei até agora, não tivemos nenhum espaço aqui, clientes nos perguntando sobre os produtos do agronegócio. Está acontecendo aqui, está repercutindo na Bahia inteira, porque tem gente da Bahia inteira. A gente conseguiu trazer caravana de outros municípios, de outras regiões, para vir prestigiar esse evento. O que a gente fica feliz é que conseguimos fazer um evento acima do que era esperado. Era necessário trazer essa feira para aqui, porque existe uma potência muito grande, uma potencialidade muito grande de avanto, de crescimento aqui e a proposta do evento é justamente essa. E a gente de fato conseguiu montar o Eagro que a gente imaginou hoje, o Eagro que a gente sonhou, que a gente planejou. Então foi uma feira diversa, um evento que ele foi abrilhantado pelas chuvas do início e agora com esse lindo céu, uma azul que está nos presenteando no final. Teixeira merece uma segunda edição, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Claro, não depende de nós, claro, as outras regiões também merecem estar levando, mas fica aqui nosso desejo, nosso pedido já. É Agro 2021, aqui em Teixeira de Freitas. Olha, o projeto Arboretum vai ser apresentado pela nossa amiga Camila. Camila Alves sabe tudo e mais um pouquinho sobre esse projeto. Camila, como é que funciona? A gente sabe que são muitas mudas, mas é importante você falar um pouquinho mais sobre isso, que eu fiquei até curioso. Nós trabalhamos com um cenário de coleta de sementes e a produção de mudas. Já deram entrada mais de 500 espécies lá no programa Arboretum. E essas espécies de grande importância e valia para a conservação ambiental. Então é importante falar que nós trabalhamos com uma base científica, com análise de sementes florestais e também com a produção e a comercialização de sementes. A Suzano é um dos nossos patrocinadores, está realizando essa terceira edição. Estamos com o Alexandre Rodrigues. O agro é a nossa base, é de onde nós produzimos a nossa floresta para de fato chegar até o produto final, que é o papel na mesa do consumidor. Seja ele o papel higiênico, a fralda descartável, seja também a celulose que vai para o exterior. Então todos esses produtos que vêm da base agro. Então nós entendemos a importância desse evento aqui, por isso nós estamos presentes. Transcrição e Legendas Pedro Negri